Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui mais um vídeo da nossa série de Versus E como vocês já acompanharam na Ferramenta Comunidade Hoje iremos falar sobre a Golden Spork vs a Luva da Orange E antes de iniciar pra falar desse vídeo, eu quero pedir pra todos vocês já deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal, pessoal Vou pôr uma meta alta de 400 likes, tá? É alta essa meta, então quero pedir pra todo mundo não se esquecer de deixar o seu like Outra coisa, pessoal, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda pra caramba aqui o canal E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? E por último, quero avisar a todos que nesse domingo agora, dia 3 de junho, irá iniciar uma nova série aqui no canal Então eu quero pedir a todos vocês que fiquem ligados no canal e assistam essa série Porque essa série promete, tá? Essa série vai ser a série que vai substituir a série de perks Então você não pode perder por hipótese alguma E bom, pra começar o nosso verso de hoje, eu pedi pra galera deixar lá na Ferramenta Comunidade As suas opiniões sobre esse verso E eu tive muitos argumentos legais que vocês deixaram, então eu agradeço muito a todos vocês Pra começar esse vídeo então, já que a gente vai falar de duas facas milis dos zombies Eu vou começar falando qual é a dificuldade pra você adquirir ela E também vou falar, obviamente, da força dela e como ela funciona Pra então a gente poder definir, né, do ponto de vista de cada um de nós Poder definir em qual a gente acha melhor Então antes de tudo, também é legal vocês já clicarem no card Que tem aqui um cardzinho onde vocês podem votar e deixar suas opiniões aqui Qual que vocês acham melhor e vai ter o resultado em tempo real Então não esqueça de clicar nesse card pra vocês aí votarem, tranquilo? Vamos então agora falar, primeiramente, né, da Golden Spork, cara Da Golden Spork parecendo o Mapa Móvel of the Dead Bom, pra quem não tá ligado, a Golden Spork é aquela colherzinha de ouro, garfo de ouro Como quiserem, que vocês conseguem dentro do Mapa Móvel of the Dead A princípio, pra você conseguir ela, você precisa praticamente concluir o easter egg, né Você precisa ter o Tomahawk, você precisa ter o Tomahawk com upgrade Que não é tão difícil de se fazer Quando você faz mais de uma vez Você vê que não é tão difícil, tá? É coisa comum da sua gameplay, se eu posso dizer Obviamente quem tá iniciando agora vai ter um pouquinho de dificuldade, né Porque o Tomahawk você tem que ir lá na ponte matar por alguns rounds Dois ou três rounds, depois voltar, atacar o Tomahawk, esperar virar mais um round E aí, então, você pode pegar o Tomahawk com afterlife, né Você pega o Tomahawk com upgrade Depois de pegar o Tomahawk com upgrade, você vai tacar ele em um quadro De pegar esse quadro, você vai ter que entrar no modo afterlife Você tem que coletar duas colheres Depois disso, você vai entrar na enfermaria e vai colocar a colherzinha dentro da banheira de sangue E para concluir todo esse processo, você vai ter que ficar alguns rounds E matar uma quantia específica de zumbi com a Blundergett, com Pack-a-Punch e upgrade Você vai ter que matar na área do chuveiro Depois de fazer tudo isso, vai ter alguma confirmação, né Alguém vai falar algo e vai ter essa confirmação, onde você pode ir lá Na mesma banheira que você largou a colher, você já pega a Golden Spork, né E vai ficar muito forte, você vai poder matar até o round 33 É muito forte mesmo Ela mata até o round 33 com apenas uma facada Isso é uma coisa muito forte Ela mata apenas um zumbi por vez, né Você não vai conseguir matar mais de um zumbi Você vai matar todo mundo com apenas uma facada Porém, você tem que matar um de cada vez Isso pode gerar um pouco, né Pode ser um pouco lento, né Pode ser um pouco mais lerdo E a gente pode dizer, comparado com a luva, que eu já vou explicar É um ponto fraco Então, a Golden Spork mata até o round 33 Tem uma dificuldade mediana ali Eu digo que quando você já faz tudo isso no mapa Quando você já está acostumado a jogar Malve to the Dead É uma coisa comum pra você A gameplay já flui dessa forma Você já joga desde os primeiros rounds Já se preparando pra fazer a Golden Spork Pra fazer o Tomahawk upgrade Pra fazer a Blunder Gap Pegar a Punch e upgrade Então é algo que se você já joga o mapa Se torna comum na sua gameplay E bem simples E agora falando um pouquinho então sobre a lua da Orange Que é uma coisa muito forte também É outra coisa muito poderosa Que é uma faca melee Não digo que é uma faca e sim Um poder melee que você vai ter É um grande soco que você vai dar nos zumbis E esse soco aí vai matar os zumbis Até rounds bastante alto Porém, a gente tem que separar Que temos a luva padrão E temos a luva com upgrade Eu vou citar as duas, né Porque você também tem dificuldade Você tem que fazer alguns passos E pra começar, pra conseguir adquirir a luva Você vai ter que encher de almas Quatro caixas que estão espalhadas pelo mapa Então você vai na certa área Onde está essa caixa Vai ter que matar zumbis próximos daquele local E encher as almas dos zumbis ali É uma quantidade até altinha de zumbis Não é pouca coisa não Você tem que ficar um tempo ali Se você for fazer round baixo Provavelmente você não vai conseguir Se não tiver um spawn muito alto Se você não tiver muitos zumbis Você não vai conseguir encher aquela caixa de primeira Porque o robô vem Passa E se ele pisar na área onde está essa caixa A caixa irá se fechar E você terá que fazer todo aquele procedimento Novamente naquela caixa Então vamos supor então Que você já fez um round um pouquinho mais alto E você já conseguiu juntar as quatro caixas Depois de juntar as quatro caixas Você já libera a luva Pegou a luva cara Você vai conseguir matar até o round 18 com a Red Kill A partir do 19 Você já vai ter que dar duas porradas no zumbi Obviamente é bem inferior a Golden Spork Você tem um pequeno trabalho Menor até do que a Golden Spork Porque a Golden Spork é muito mais complexo Caso você queira fazer o upgrade Ela vai matar até o round 36 com uma porrada E pra você fazer o upgrade Você tem que praticamente fazer o easter egg inteiro da Orange Praticamente não Se não me engano é o easter egg inteiro O último passo é você fazer o upgrade nessa luva Você fica lá embaixo socando os zumbis E você tem que fazer tudo isso antes do round 19 Porque se você fizer depois Vai dar um trabalho grandinho até pra vocês Terem que socar e matar os zumbis Pra conseguir fazer esse upgrade na luva Então é um pouco mais difícil E tem que ser um pouco mais calculado O que vocês vão fazer na sua partida Você não pode jogar à toa Sem contar também que tem um robô Que pode atrasar você na hora de conseguir a luva E aí você vamos supor conseguiu o upgrade E você vai matar até o round 36 Ótimo Ela com e sem upgrade mata mais de um zumbi Quando você for fazer o melee neles Você for dar um soco no zumbi Você não vai matar apenas um como é na Golden Spork Como eu disse que é um ponto fraco da Golden Spork Comparado com a luva A luva vai matar uma certa quantidade de zumbis Se você pegar e dar um soco num grupo Num bolo de zumbis Você vai conseguir levar mais de um zumbi Eu não sei a quantidade exata Acho que no máximo você consegue levar uns 3 ou 4 zumbis ali Se você dar um soco certeiro bem no meio da horda Você consegue matar 4 de uma vez ou 3 de uma vez Mas tem um pequeno problema A luva é meio bugada Isso no BO2 e isso no BO3 Tá? Na Orange do BO3 e na Orange do BO2 Ela é bugada Eu já testei várias e várias vezes E quando você vai dar o soco Às vezes você não mata o zumbi Exatamente Mesmo você estando num round inferior ao round É o máximo que ela mata Você pode dar um soco no meio da galera E acaba que não mata os zumbis Tá? Não mata ninguém Isso é um bug acredito eu Não acho que seja algo que tenha na luva Não Acho que é um bug que o jogo tem Que quando você soca o zumbi Não mata o zumbi Zumbi simplesmente continua te batendo E você acaba até mesmo morrendo Se você não souber ali se safar daquela situação Então a luva tem esse ponto fraco também Apesar dela matar uma quantidade de zumbis em área Ela tem esse ponto fraco De às vezes acabar bugando Eu acredito que com vocês também Se já bugou com vocês Pode deixar nos comentários Que a galera também pode tirar as suas próprias conclusões Mas o princípio é o seguinte As duas são muito poderosas Isso é fato São as duas armas milis mais fortes desse jogo As duas são trabalhosas pra você se fazer Caso você jogue pelas primeiras vezes Óbvio que se você também já joga muito tempo Também vai ter um pequeno trabalho Porém eu acho que já vira costume Pelo menos comigo é assim Mas na minha opinião Eu acho muito mais simples Se fazer a Golden Spork Pra fazer a luva Não é tão difícil Porém a luva não é tão eficiente assim Ela para de matar no how de 18 Então você precisa fazer upgrade Caso você queira Porém o upgrade você tem que fazer Praticamente o easter egg da horagem inteiro E pra quem não tá ligado O easter egg da horagem é muito trabalhoso E muito difícil também Mesmo que você faça várias vezes Você pode acabar tendo um imprevisto Tem passos do easter egg Que são complicados Então você pode acabar se enrolando nesse espaço E acabar às vezes perdendo a partida Por querer fazer uma luva E todos aqui que jogam para a round Sabem que não vale a pena Você nem ter a Golden Spork E nem ter a luva Você pode ter ali mesmo Só como um poder a mais Como algo a mais Pra você ter na sua gameplay Mas na minha opinião Cara eu chego ao veredito final Que na minha opinião A Golden Spork É melhor do que a luva Principalmente pelo fato De ela ser mais fácil Pra gente se fazer ela Pra gente montar ela Ela mata por round até 33 Cara com a gente Isso é fenomenal Isso é incrível A luva é pelo simples fato Tem que fazer completamente Todo o easter egg Também tem os robôs Podendo pisar na caixa Onde pode cancelar Todos os zumbis que você matou Naquela caixa Pra poder pegar a luva pura Dá mais dor de cabeça Então na minha opinião Eu acho que a Golden Spork É melhor do que a luva Mesmo ela matando até o 36 É uma diferença muito mínima São 3 rounds a mais Do que a Golden Spork E você tem muito menos trabalho Pra fazer a Golden Spork Então essa foi a minha opinião E espero muito Que no Blood of the Dead A gente tenha A Golden Spork Espero que todos vocês Também queiram Essa maravilhosa arma Me livre Cara Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Eu peço pra todos vocês Deixarem o seu like E se inscreverem no canal Isso é muito importante Ajuda pra caramba A gente tá perto Já de chegar a 12 mil inscritos Então eu conto muito Com o apoio de todos vocês Beleza Outra coisa também Pra você compartilhar esse vídeo Com seus amigos Seus amigos acompanham o canal Ou não mesmo Às vezes ele não acompanha É mais legal ainda Você compartilhar com ele Boto aqui um desafio pra vocês Compartilhem esse vídeo Com apenas um amigo Cara Já ajuda pra caramba Que o canal Outra coisa galera Não se esqueçam Que domingo Dia 3 de junho Tem série nova no canal Então vocês não podem perder Eu não vou dar spoiler Vocês vão ficar só sabendo De domingo Então fica ligado no canal Beleza Então é isso aí Espero muito que todos vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos É isso Um abraço a todos Valeu E fui Deixa o like nessa porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho